A atualização da base de ativos mobiliza um grande esforço nas distribuidoras de energia, desde a extração de dados em sistemas de cadastro, que geralmente não se conversam, até a acomodação destes em modelos normatizados de informação. Além disso, é imprescindível contar com um time técnico especializado e 100% focado em validar as informações antes de submeter a ANEL. Porém, novas revisões são pedidas e um processo custoso de glosas e submissões se inicia. Para aumentar a qualidade dos dados e reduzir custos, criamos um Revisor Inteligente de Cadastros, juntando mais de 20 anos de experiência em gestão de ativos de distribuição de energia elétrica e gás, em conjunto com Ciência de Dados e Machine Learning, onde todo o volume de dados se transforma em informações e conhecimento na tomada de decisões. Assim, encontramos anomalias e erros lógicos, diminuindo cada vez mais o esforço para a elaboração de relatórios e reduzir as etapas de validação da ANEL. Você encontra anomalias na relação entre consumidor e a rede, nos atributos e densidades de postes, transformadores e outros bens de massa e unidades de cadastro. E esses são alguns exemplos. Nós conseguimos capturar dezenas de anomalias, garantir o reconhecimento dos investimentos e reduzir glosas, usufrua de uma base de dados cada vez mais consistente ao longo do tempo, mitigando o risco operacional ou regulatório. Com quase 30 anos de mercado, somos líderes no desenvolvimento de soluções em tecnologia da informação para a gestão de ativos na indústria de energia. Atendemos centenas de clientes espalhados pelo Brasil, Estados Unidos, Chile, Cabo Verde e Angola. Venha conversar com a gente, faça uma prova de conceito da solução e comprove a nossa expertise. Informa. Suas bases de dados de ativos mais simples e segura.